Ainda falando em trânsito, você sabia que Brusque e a cidade de Santa Catarina com o maior número de automóveis em relação à população? São dois carros para cada três pessoas. Para evitar acidentes, o município desenvolve um projeto de orientação e os resultados estão aparecendo. Em qualquer lugar é assim. O crescimento sempre vem acompanhado de novas preocupações. O trânsito é uma delas. Acidentes, filas, aquele estresse diário. Realidade que os motoristas de Brusque conhecem bem. O município tem hoje a maior frota do estado em relação ao número de habitantes. São 116 mil moradores e 89 mil veículos, o que representa em média dois carros para cada três pessoas. Além de planejamento, é preciso pensar em educação para o trânsito. Desde 2009, a guarda aposta no programa Paz no Trânsito para conscientizar a população. Acontece como numa blitz. Os agentes abordam os motoristas. A diferença está na conversa. Eu sempre tive o hábito de usar cinto de segurança. Você sabe que mesmo no banco prazer é obrigatório o uso. Nós queremos deixar esse material, o que explica certinho os motivos por que usar cinto e o que implica não usar o cinto de segurança. A cada três meses, o assunto muda. Agora, por exemplo, os agentes estão tratando da importância do uso do cinto de segurança. É muito bacana, Andressa, a guarda de trânsito incentivando o povo a usar o cinto de segurança. Tu pode estragar uma vida ou pode prejudicar outra pessoa que estiver contigo de carona e quer ter um amigo. Eu acho muito bacana isso aí. Eu já sempre ando de cinto, né? Mas pra quem não usa vai servir um exemplo bom. Vai ter que... vai tomar consciência, né? E é um gesto pequeno que faz muita diferença, né? Isso, isso mesmo. Faz bastante diferença. E não é que tem dado certo? O número de mortes no trânsito de Brusque diminui a cada ano. Em 2011, foram 33 mortes. Em 2012, 28. E em 2013, até agora, 14 mortes. Uma queda de 50% em relação ao ano passado. É muita morte ainda, mas é uma redução muito significativa. E isso eu dou valor total a todas as instituições. Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiro, IGP, Ministério Público, Poder Judiciário, Tiro de Guerra e a Guarda de Trânsito, né? Através da Secretaria de Trânsito e Mobilidade, que participaram em todas as operações. A intenção da Prefeitura é ampliar o programa no ano que vem. Mais 20 agentes de trânsito serão contratados. A previsão é publicar o edital do concurso no dia 19 de dezembro.